Oi, oi, oi! Tamo ao vivo? Já será? Oi, gente! Tudo bem? O pessoal tá entrando aí. Vou fixar o comentário aqui do... Vou fixar o comentário, tá? Do nosso tema. Tá certo? Tô esperando a Zezé entrar. Oi, gente! Ó o pessoal entrando. Ai, que legal! Tô esperando a Zezé solicitar pra entrar aqui ao vivo. A Zezé é de patrocínio, é uma excelente agente de viagens. Ela é dona da Trajetos Turismo. Nossa, que legal! Todo mundo entrando. Muito bom, gente! Obrigadão aí, viu? Obrigada aí pela força. Tô aqui esperando a Zezé. Deixa eu fixar aqui qual que vai ser o nosso tema de hoje. Pera aí. Vou digitar aqui, tá, gente? Ah, aqui. A Zezé tá entrando. Esperando aqui a Zezé entrar. Ela já... Aí, deu certo. Oi, Zezé! Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Tudo e você? Um pouco nervosa. Minha primeira live. Mas normal, normal. A Zezé tá tudo certo. É um bate-papo. Tá tudo certo. Tamo em casa, né? Eu vou fixar o comentário aqui, Zezé. Eu vou só me apresentar pra quem não me conhece. Enquanto a Zezé se apresenta, aí eu vou fixar o comentário aqui que é o nosso... do nosso tema, tá? Certe? Então, é o seguinte. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Eu tenho uma agência aqui. É uma agência de viagens em Superlândia. E já tem... Desde 2014. E, assim, sou muito fã da Zezé, né? Que, enfim, é uma pessoa que sabe pra caramba. Tô muito feliz e me sinto, assim, privilegiada, viu, Zezé, de estar com você nessa primeira live aí, né? Obrigada. Obrigadão. Enquanto você se apresenta, Zezé, eu vou colocar o comentário aqui. Vou fixar qual que vai ser da nossa live, tá? O tema, tá bom? Combinado. Eu sou a Maria José. Ninguém mais me conhece como Maria José. Eu sou a Zezé Maso, da Trajetos Turismo, aqui em Patrocínio. Esse ano, em agosto, nós completamos 13 anos de atuação, né? Já tenho um pouquinho de bagagem, de conhecimento. Mas eu falo que, na nossa profissão, tudo é um novo aprendizado, né? Então, assim, eu super te agradeço pelo convite. Também estou visonchada de fazer minha primeira live com você. E o que eu queria deixar, né? Pra todo mundo que já tá aí nos prestigiando, é uma live solidária, né? Então, me ajuda a ajudar quem tá precisando mais do que nós nesse momento, né? Manda o link da live, pede pras pessoas entrarem, pra dar coraçãozinho. A cada três participantes, eu vou doar uma fralda geriátrica, um pacote de fralda geriátrica pra o asilo, né? Pra casa de idosos aqui da minha cidade. Ah, eles zeraram o estoque de fralda G e GG e estão precisando muito de doação. Então, a gente vai fazer esse bate-papo gostoso sobre o turismo, sobre as tendências. Mas, muito mais do que isso, né? A gente precisa ajudar quem tá precisando bastante nesse momento, tá bom? Então, ajuda aí, manda o link. Eu quero levar meu carro cheio de fralda amanhã pro lar, tá bom? É isso aí, nossa, bom demais. Bom, gente, o nosso tema, eu tinha colocado aqui, depois eu fui colocar outra coisa e saiu. Mas, enfim, depois eu coloco aqui de novo. A gente vai conversar sobre destinos nacionais e resorts, né? Que, enfim, o turismo nacional, ele vem com tudo, né? Devido a esse cenário internacional muito incerto. Então, a gente tá focando bastante em viagens aqui no Brasil. Então, assim, eu vou falar a minha opinião, assim, né? Que o que eu penso e o que eu pretendo fazer aí nas próximas viagens. É conhecer destinos que a gente deixava pra depois, né, Zezé? Assim, por exemplo, Jalapão, vários destinos. Às vezes a gente pensava assim, ah, não, até cidades históricas, né? Ah, tá aqui, pertinho, depois eu vou. Então, assim, hoje eu percebo que o turismo nacional, ele vem com tudo. E essa questão, assim, de realmente a gente pegar aquele destino que a gente tava deixando pra depois e colocar ele na nossa lista de prioridades, assim, né? Bom, o exemplo aqui é Jalapão, cidades históricas, Manaus, por exemplo, né? Que tem ali o Iberostar, né? O navio deles, enfim. Então, é isso. Zezé, me fala sobre a reabertura dos hotéis. Assim, quando que você acha que vai começar a reabrir? Como é que estão as datas? Então, eu acho que essa questão, só voltando um pouquinho, essa questão do turismo nacional, a gente viveu um momento de ascensão do turismo internacional. Então, a gente meio que deixou o nosso cantinho encostadinho, deixou o nosso Brasil maravilhoso pra conhecer depois. Agora é a hora da gente voltar pra dentro de casa, conhecer esse destino maravilhoso e tão diferente, né? Praia Cachoeira, as cataratas, né? Uma floresta amazônica maravilhosa, cidades históricas. Quanta riqueza a gente tem aqui nesse nosso Brasil. A gente tem acompanhado, né? Diariamente os processos de reabertura dos hotéis, né? Todos nós sabemos que a pandemia nos pegou de surpresa, né? Ninguém esperava por isso, mas eu sou muito otimista e eu acredito que isso tudo vai nos trazer um aprendizado muito grande. Então, o que a gente já tem de notícias boas? Tá começando de baixo pra cima, né? O Rio Grande do Sul, Gramado, que é o nosso xodó agora no frio, já está reabrindo, já tem hotéis que já reabriram, com todos os protocolos de segurança, café da manhã servido no quarto, o que era um luxo, agora virou uma necessidade, né? A gente já tem Santa Catarina que está abrindo, alguns lugares do Paraná. São Paulo e Rio de Janeiro, infelizmente, foi a porta de entrada do Covid, né? E eu acho que vai demorar um pouco mais. Mas a Bahia, a gente tem falado direto, a Bahia e o Nordeste, a gente tem falado direto com os representantes de hotelaria, com os nossos operadores, grandes parceiros nesse momento. E a gente já tem um start que a partir de julho começa a reabrir, né? Alguns hotéis em Porto Seguro já sinalizaram que voltam as atividades a partir de 1º de julho, só que não basta abrir hotéis. Nós precisamos abrir hotéis e reabrir aeroportos também, né? Mas eu sou muito confiante. Eu acredito que a partir de setembro a gente já vai... Final de agosto, início de setembro, a gente já vai viver aí momentos muito glamurosos dentro do nosso Brasil. Antes de você continuar, gente, estou super feliz. 42 participantes. Já tem bastante prauda geriátrica, mas eu quero chegar em 60. A meta é 60. Caramba, muito bom, muito bom. É verdade, mas Zezé, é isso mesmo, né? E tendo as lives também do pessoal das companhias aéreas, a gente percebe isso, que eles querem voltar também, né? Então, assim, está casando a questão do hotel com o aéreo, né? Eles estão querendo voltar e os hotéis reabrindo com novas normas, né? Então, assim, a experiência do turismo hoje vai ser uma experiência diferente do que a gente tinha visto antigamente, aquela coisa muito lotada, os museus, filas, aglomerações. Então, agora, eu acredito que vai ser de maneira muito mais organizada, né? E eu vejo mesmo todo mundo se preparando aí pra voltar, né? Exatamente isso. E eu acho que, assim, que isso tudo é uma oportunidade da gente melhorar, né? Melhorar o que a gente não fazia tão bem, né? Dar valor àquilo de tão maravilhoso que a gente tem dentro do nosso Brasil, do nosso território nacional e que, às vezes, a gente não dava, né? Então, assim, eu não sei você, mas eu estou ansiosíssima, né? Pra fazer uma aglomeração, entre aspas, né? Com qualquer país, pra viver novamente esse turismo. Aqui pertinho da gente, a gente tem a boa notícia que o Tauá reabre agora no dia 6, né? Você imagina esse castelo maravilhoso a 90 quilômetros aqui da minha cidade e totalmente fechado, né? Mas, então, assim, a gente está acompanhando dia a dia com muita expectativa, né? Pra que tudo comece a voltar ao novo normal, né? É isso aí. Não, bom demais, Zezé. Vamos falar um pouquinho... Ah, pessoal, quem tiver dúvida, quiser deixar perguntas, né, Zezé? Pode aproveitar aí o momento. A gente vai falar muito sobre destino, sobre resort também, que o pessoal, às vezes, tem muita dúvida, né? Então, pode deixar as dúvidas aí que a gente vai responder, né, Zezé? Isso. Vamos falar sobre os destinos nacionais, né? Você tinha falado sobre Gramado, que é o mundo de sonho. Eu amo Gramado. Se a Rana estiver assistindo a gente aí, ela sabe disso. A gente ama Gramado. E me fala, assim, sobre os destinos. O que você acha que vem com tudo, assim? O que você está percebendo, assim? Igual você falou da Bahia, o pessoal se organizando. O que você vê nesse sentido? Então, Cíntia, eu acredito, né, que as nossas capitais nordestinas vão manter, mas eu acredito também que vai vir um turismo um pouco diferente, né? Para aquele nosso passageiro, que estava acostumado a sair do Brasil, viver uma viagem de experiência, uma viagem diferente lá de fora, ele vai voltar para dentro do Brasil para viver essa experiência aqui. Nós fomos presenteados pela Rosana da Frite, né? Com aquela live maravilhosa falando dos hotéis exclusivos, né? Então, eu acredito que alguns lugares, eu, Zezé, né? Eu acredito que a gente vai explorar bastante o Jalapão, né? Para quem gosta de um turismo, do ecoturismo, né? Entendam? O Jalapão é para quem aprecia o ecoturismo. Aquela parte ali da Península do Maraú, na Bahia, né? Que você desembarca em Ilhéus e sobe para o norte, que é maravilhoso. Mar quente, piscinas naturais, pousadinhas maravilhosas. Eu acredito muito no estado do Alagoas. O norte do Alagoas é fantástico. Para mim, a Praia de Antunes não perde absolutamente nada para as praias do Caribe, né? E eu acredito também em torno das grandes capitais, né? Onde estão chegando as pousadinhas de charme, as pousadas menores, os hotéis mais exclusivos. Mas também acredito que o nosso grande turismo de Natal, Maceió, Fortaleza, Abaí, Salvador, Segipe, não vai morrer, né? Eu acredito que ele vai estar muito mais forte. Além de nós, brasileiros, nós temos uma tendência muito grande a receber muita gente de fora. O câmbio vai estar muito baixo para eles. Então, é a grande oportunidade de vir conhecer o nosso Brasil também, né? É verdade. E eu acho que, assim, a Embratur, né? Eles vão focar muito para trazer gente aqui para o Brasil, né? Porque, assim, está super favorável, né? Para eles virem para cá, né? Eu vi o pessoal fazendo os comentários aí, acho que foi a Lélia, falou sobre Bonito, que vai muito nessa linha, né, Zezé, do ecoturismo, né? Bonito é um lugar, gente, que vale muito a pena conhecer. Eu nunca vi um lugar tão bem estruturado. É uma cidadezinha pequena, mas tem, assim, é muito bem estruturada. Os passeios são nas fazendas ao redor, né? E, assim, estrutura, wi-fi, sabe? Tudo muito organizado, dá um orgulho, assim, gigantesco, sabe? Então, vale muito a pena, assim, bonito. E o pessoal comentando de Maraú também. Maraú, turismo de massa não chegou ainda. Que vai por Ilhéus, né, Zezé? Isso. E, então, assim, esses lugares, Jalapão também, tem um tour que faz, né, assim, por exemplo, um quatro por quatro. Aí tem quatro, seis pessoas e é um tour mais ou menos uns cinco dias e é muito legal. Então, esses lugares, né, que a gente está colocando aí, Bonito, Maraú, além das capitais, né, Zezé? Mas é bonito, Maraú, enfim, esses lugares que, assim, a gente às vezes deixava para depois, né? Agora, está aí, está entrando na lista, né? A pessoa falou aí. Oi? Desculpa, pode falar. Eu confesso para você que eu sempre fui mais urbana, né? Aquela pergunta entre Fernanda e de Noronha. Bonito que você gosta. Eu gosto de São Paulo, né? Eu gosto de cidade, eu gosto de energia. Mas, da mesma forma, a gente é muito adaptável, né? Então, hoje, já me encanta um pouco mais, né, pensar nesse turismo da tranquilidade, né? Sem aquele tumulto, sem aquela loucura da cidade grande, né? Eu jamais, há quatro, cinco anos atrás, pensaria em ir à Serra da Camastra, né? Jalapão, então, me torcia o bico na hora. Então, assim, que experiência fantástica. A gente tem estudado bastante, né? Eu tenho a panda que trabalha comigo, que foi para o Jalapão, foi para Bonito. Fala, às vezes, é, precisa ir, né? Nós precisamos viver esse nosso Brasil, né? Antes, um pouquinho da pandemia nos assustar, eu tive um grupinho que fez o roteiro do navio do Iberustá em Manaus. Fantástico! Você desconecta totalmente do mundo, né? Você vai para o meio da selva, você vai nas tribos indígenas, né? E é uma pena, porque 80% do navio estava ocupado por estrangeiros, né? Só 20% eram brasileiros. E, assim, a gente perdeu essa oportunidade. Então, agora é a hora do resgate mesmo. E eu estou me preparando e estou me adaptando para curtir isso daí. Não, é isso mesmo. E, Zezé, você falou sobre o Iberstar, né? O Grand Amazon, é só explicando para o pessoal que é um navio, gente, que é muito bacana. É um navio pequeno, né? Até porque ele navega no rio. E os cruzeiros fluviais vão vir com tudo, né? Porque são menos pessoas, né? E esse navio, ele navega, ele tem dois roteiros. Um pelo Rio Negro e outro pelo Rio Solimões. E de três ou quatro noites, ou quem quiser faz sete noites, sai de Manaus. Então, é um cruzeiro que eu tenho muita vontade de fazer. É uma experiência all-inclusive. Então, você tem todo o conforto, né? No Grand Amazon. O Iberstar, ele é uma rede espanhola. Então, tem todo cinco estrelas, né? Então, tem todo um conforto. E você conhece ali aquela região que é... Não tem nada igual, né, Zezé? Então, esse tipo de turismo vai vir em alta. A hora é agora, né? De fazer. Gente, entendam que nós não estamos fazendo mexão. Mas, I love nossos fornecedores. Se quiser patrocinar, eu e a Cíntia, nós estamos à disposição. Né, Cíntia? É verdade. Eu tô vendo o pessoal entrando, né, pessoal? Bom demais. Gente, nós já temos 44. Me ajuda, a nossa meta é 60. Eu preciso doar 20 pacotes de fralda. Até o final, a gente tem que bater 60, tá bom? Vamos sim, Zezé. O papo tá muito bom. Ó, e entrando nessa questão de destinos, eu gosto muito dos resorts, né? Assim, tem resorts que são inclusivos e outros que não. Antes da gente entrar nisso, Zezé, explica pra gente, assim, com a sua experiência, a diferença entre hotéis e resorts, né? Que eu acho que o pessoal tem muita dúvida nisso. Aí, depois a gente entra em algumas opções bem legais aí de resorts. Tá. Eu não vou dar explicação técnica, até porque ela é extremamente técnica, né? Eu vou falar da minha vivência, da minha experiência, né? Da diferença básica de hotel e resort. O hotel, ele tá preparado pra receber você e sua família, mas a maioria do entretenimento está fora do hotel. O resort, você vai pra ele, ele te oferece tudo, né? Spa, gastronomia variada, ao incluso o só café e jantar, né? Na sua grande maioria, o kids club, entretenimento noturno. Então, assim, numa comparação, numa justificativa muito básica, seria mais ou menos isso. A gente convive muito, eu acredito que você também, na sua agência, a grande maioria dos resorts são fora da cidade, né? Às vezes tem algumas pessoas que chegam, mas eu queria um resort bem localizado, no centro de Maceió, ou no centro de Natal. Entendam, né? O resort tá fora, né? O contexto é você não sair de onde você está passando as suas férias, né? A gente sabe que na Costa Brasileira a gente tem vários resorts ao inclusive, temos alguns hotéis que estão adotando o sistema ao inclusive, mas as pessoas têm que entender que são hotéis, né? Que tem café, almoço, jantar e petiscos e bebidas. Mas, assim, a gente tem que saber muito o que o passageiro gosta. Porque tem gente que gosta de pegar um hotel aconchegante, mas passear todos os dias. Conhecer lugares diferentes, restaurante diferente, explorar praia diferente. Agora, tem gente que gosta do conforto e da praticidade do resort, principalmente do resort ao inclusive, né? Que ele tem tudo ali, a tempo e a hora. A gente escuta muito aqui dos meus clientes, ah, eu nem preciso pagar comida. Afinal, meu amor, você tá pagando a comida. Aqui, bebida e comida, né? Então, é importante que o passageiro entenda essa diferença e o que é que ele gosta, né? Às vezes, a gente vive muito isso. Ah, uma família, minha amiga, teve aqui amor ou hotel X. Eu sempre retorno à pergunta. Mas você, o que é que você gosta? Porque eu sei o que é que eu gosto. Tô no processo de adaptação, mas eu sei o que é que eu gosto, né? Então, é muito importante que a pessoa saiba o que ela gosta, se ela tá disposta a ficar sete dias no resort, fechadinha, vivendo só o que o hotel tem pra oferecer, né? Então, assim, de uma forma muito leiga, nada técnica, mas seria mais ou menos isso. Não, mas é isso, é totalmente isso. E tem que tomar cuidado, né, pessoal? Porque muita gente coloca assim, quando vai construir, né? Uma estrutura, falar assim, ah, não, é resort. E tem resort e resort, né? Aqui a gente trouxe, a gente, antes de entrar ao vivo e tudo, a gente fez ali uma bate-bola entre a gente aqui, porque a gente selecionou alguns que a gente gosta, né, Zezé? Porque tem resorts que são muito fracos. Então, aí que entra o papel da gente de viagens também, de fazer essa diferença, essa diferenciação. Porque muitos colocam lá que resort, colocam lá que tem uma piscina, uma estrutura, não, eu sou um resort. E não é bem assim, né? Então, assim, é um resort, mas tem, assim, tem os melhores, tem outros intermediários, tem uns que estão ali na, bem na, assim, quase que é um hotel, mas ele fala que ele é um resort. Então, isso é bem complicado, porque antes, essa questão de duas, três estrelas, antes vinha alguém e certificava, hoje não. Hoje o próprio hotel, ele mesmo já coloca, não, eu sou três, eu sou quatro, eu sou cinco estrelas. Então, é bem complicado, não tem uma fiscalização hoje em dia, né? Então, é bem complicado isso. Zezé, vamos começar. Pode falar. O Sun City foi nomeado como um hotel sete estrelas, né? Perdeu-se essa nomenclatura, né? E a gente, acaba que a gente anda um pouquinho mais, você percebe muito bem que o padrão três estrelas dos Estados Unidos é diferente do nosso três estrelas, que é muito diferente do três estrelas. Então, por isso que eu acho que é importantíssimo o nosso papel enquanto consultores, né? Para mostrar para o nosso cliente o que é que ele quer, né? Qual que é o budget que ele quer gastar, né? O que que ele espera das férias dele, né? Eu quero um resort só pela nomenclatura ou eu quero viver a experiência que o resort me oferece? É isso que é o mais importante. Eu tenho os meus preferidos, mas vamos falar de alguns que nós selecionamos. É verdade. E uma coisa que eu quero deixar também só falando, você falou de preço, né? Pessoal, muita gente acha que a agência é mais caro e tudo. Não, tem muito preço, né, Zezé? Que a gente está muito mais barato que no site do próprio resort. Então, assim, gente, vale muito a pena, porque além de você ter essa consultoria, da gente falar assim, não, esse aqui é melhor para você, esse aqui a gente está tendo reclamação ou não, enfim, a gente sinaliza, ainda consegue preços muito bons, né, Zezé? Então, isso é muito importante aí, né? Vamos começar a falar de alguns. A Zezé me falou que tem um que ela simplesmente ama, né? Que é a rede de bolinha, tem gente que fala de... Acho que é importante a gente dizer que a gente pensou em resorts que atenda famílias, né? Que apresente o conforto para famílias. Se for, a gente vai falar também de alguns só para adultos, né? Que foi uma pergunta que entrou na caixinha. Então, é diferente, né? O que eu gosto muito, eu espero que a Camila esteja por aí, né? O Tivoli, ele é sensacional, né? Para mim, é um dos melhores eco-resorts do Brasil. A marca é fantástica, a estrutura, enquanto eco, é fantástica o tratamento, a gastronomia é maravilhosa. O Tivoli trabalha com café e jantar, mas está do ladinho da Praia do Forte. Você vai caminhando para a Praia do Forte caso você queira almoçar uma comida diferente, né? O verde daquele hotel, né? A tranquilidade, a rede com vista para o jardim. Detalhes muito, muito especiais, né? A distância entre as cabaninhas, né? Você pode ficar tomando o seu sol, que o seu vizinho não vai escutar o que você está falando, né? As cadeiras nas piscinas com todo o conforto. O spa maravilhoso, uma academia maravilhosa que eu passei só na porta e fui embora correndo porque eu não quis entrar, né? O que é fantástico e é um lugar que durante o dia você não vê aquela movimentação que geralmente tem nos resorts ao incluso. Entretenimento na piscina, o som alto, né? Brincadeiras dentro da piscina, concorrendo grupos e grupos, lá no Tivoli não, né? E você custa entender, quando vai para o jantar, né? Onde é que estavam todas aquelas pessoas que durante o dia você não viu? Estavam espalhadas porque era uma imensidão de verde, naquele spa maravilhoso, na praia maravilhosa, né? Então, assim, é um hotel que a gente indica muito. A pessoa tem que saber que o serviço dele vale cada centavo pago, né? E o perfil de um passageiro de Tivoli não é o perfil de um passageiro de um Grão-Oca, Maragogia, ou às vezes mesmo de um Vila Galé, né? Que são perfis muito diferentes, né? E uma facilidade muito grande, gente. Salvador está aqui com uma conexão, você está lá. Está lá tanto com voos fantásticos, horários muito bons, a Azul está com horários muito bons. Deus proteja que mantenham, né? Que a gente cumpra, né? Mas assim, você vai 10 horas da manhã de Uberlândia, às 14 horas, você está em Salvador. Isso é fantástico, né? Nossa, Zezé, é bom demais falar com você. Gente, ela sabe demais. Eu estou vendo o pessoal do turismo aqui comentando, né? Nossa, Zezé, dá uma aula. Eu não vou responder nada que vocês estão escrevendo, porque eu sou cega, eu não consigo ler, tá? Ah, eu vou... Tá, eu vou tentando pegar aqui as perguntas. Teve uma aqui, ó. Para quem tem criança, o careta-careta é um grande diferencial. Além das atividades dentro do hotel, tem as excursões externas que proporcionam aprendizado para as crianças. Exatamente. Eu vou lendo aqui algumas coisas. Eu vou. Bom, tem um outro resort que eu queria falar. Ah, Zezé, estamos quase batendo. Um minutinho. Tem 57, faltam só três. Só três. Só três. Quase. Zezé, é um resort que está na minha lista, assim, que eu quero muito ir. Que aqui não é muito comum. Ó, bateu 60. 60. A meta agora é 70. 60. Caramba! Nossa, muito bom. Obrigada, gente. Valeu. Gente, deixa eu ver um pouquinho, Cíntia. Eu fico muito feliz de vocês estarem me ajudando a ajudar. Vocês não têm noção. Amanhã eu vou tirar foto do meu carro cheio de fraldas entregando lá. Obrigada, obrigada mesmo, tá? Continuando. Muito bom. Valeu, gente, pela força. Tem um resort que eu estou doida para conhecer que é o acesso por Cuiabá, que é o Malay. Para a gente aqui não é muito comum, né? Mas ele também ele tem aquele conceito de all inclusive é all nature inclusive. Que eles falam que é o único do Brasil, né? Ele fica na Chapada dos Guimarães. E tem uma amiga minha agente de viagens no Mato Grosso ela falou que lá vende pra caramba pra eles, né? E é uma opção bacana pra gente aqui. Por exemplo, quem tem criança até mesmo quem não tem, né, Zezé? Pega o voo pra Cuiabá, né? Pega a conexão fica uns quatro dias no Malay. Tá na minha lista. Eu quero muito conhecer. Eu ainda não conheço pessoalmente mas tem uma das minhas colaboradoras que foi o ano passado e realmente trouxe pra nós essa experiência. É um lugar que a gente explora pouco que tem uma estrutura fantástica inclusive que tem algumas casas que acomodam famílias maiores muito bem cuidado o acesso é muito tranquilo acho que dá 40, 50 minutos de traslado do aeroporto para o hotel e tá de frente do Lago Malay então tem as atividades náuticas passeio de lancha tem uma cachoeira lá também que é aberta da visitação mas essa cachoeira ela é meio pública então assim dá bastante gente não tem a mesma estrutura turística de bonito mas o próprio hotel oferece entretenimento pra você ficar quatro às vezes até mais dias cinco dias eu acho que seria muito bom e a gente em Cuiabá a gente não pensa em Mato Grosso sempre que a gente pensa em Exato a gente pensa para o lado de cá para as praias mas foi muito lembrado eu acho que essa proposta do Naturo e aí também é muito legal da natureza de viver outros lugares então acho fantástico é mais um para a nossa lista para a gente oferecer a partir de agora com certeza e eu estou vendo o feedback do pessoal Zezé que já vendeu a Rosana da Flit o pessoal também falou também que Goiânia o pessoal vende muito e os feedbacks são muito bons então gente é uma opção bacana aí ó Malay Manso Resort né está na minha lista Zezé e a Rede Vila Galé me conta a Rede Vila Galé tem várias pelo Brasil o mais novinho é o Ibero óbvio eu estou falando o Ibero Vila Galé Touros que fica ali perto de Natal assim mais ou menos uma hora e meia de Natal né o que você acha aí quais são os melhores os melhores Vila Galé então os que foram de construção própria né é o Vila Galé que está no Ceará o Vila Galé Touros que está no Rio Grande do Norte e o Vila Galé Guarajuba né que é o Vila Galé Marés os outros que é o de Angra o de Salvador o de Fortaleza eles foram hotéis arrendados né o Vila Galé é um hotel bacana né é uma rede portuguesa né os seus proprietários além de ser donos da rede eles são donos de uma rede de vinícolas que inclusive tem em Pernambuco né eles são muito bons hotéis all inclusive né a gente precisa pensar em qual que é o passageiro que nós indicaríamos né se é um passageiro que já tem uma experiência com um hotel com o Iberostar com um da rede salinas né ou mesmo o Tivoli a gente precisa ter um certo cuidado de sugerir eu conheço pessoalmente o de Angra ah o de Cabo Santo Agostinho também né que é o antigo ele foi construído como vou lembrar qual que foi a rede que construiu ele que era uma rede americana é e conheço o Cumbuco o Angra e o o Cabo Santo Agostinho o que me encanta o que me encantou nesses três hotéis né é o padrão de comida do inevitável que é o restaurante é a la carte deles né você sai totalmente do do self-service e você vai para uma gastronomia realmente diferenciada né então assim o único detalhezinho é que você precisa chegar e fazer a reserva porque é um restaurante muito menor que não atende toda a demanda do hotel mas a gente precisa tomar cuidado com as praias né Cumbuco não é uma praia para a criança entrar é uma região de kitesurf né mas o hotel é super bacana quando a gente pega touros a praia já é mais gostosa o marzão mais calmo não tão calmo quanto o Cabo Santo Agostinho mas a gente tem que pensar num hotel novo com todos os seus benefícios num hotel novo mas com a falta de árvores que o hotel novo ainda não nos oferece né então assim das vezes que eu vendo eu já aviso olha corre pega o seu ombrelone pega o seu guarda-sol porque lá não tem árvores ainda né porque o processo de jardinagem vai gastar aí 5, 10 anos para estar perfeito né o Cabo Santo Agostinho lembrei quem construiu o Cabo Santo Agostinho foi a Red Caesar é isso há 25 anos atrás né e é um padrão americano o que eu achei mais legal lá no Cabo Santo Agostinho tem quartos para famílias americanas quartos grandes que a grande maioria dos nossos hotéis no Brasil não nos oferece tem algumas famílias que tem 3 filhos como eu a grande dificuldade é você achar hotel que caiba casal e 3 crianças né isso foi uma agradável surpresa do Cabo Santo Agostinho sem contar que o mar é uma lagoa né quente transparente porque tem a barreira de recifla na frente o de Salvador eu não conheço não conheço o de Fortaleza mas entendam que esses dois são hotéis eles não são né eles não são resorts são hotéis né o Vila Galemarés ele é o mesmo desenho arquitetônico do Cumbuco né e tá ali do ladinho de Salvador também que é super bacana não conheço pessoalmente mas as minhas 3 funcionárias conhecem né e o feedback é muito parecido muito semelhante com os outros da rede e o de Angra né a maior facilidade é a facilidade pra nós mineiros irmos de carro o que a gente precisa entender é que Angra tem um mar muito frio e zero ondas né pra quem conhece Cumbuco e vem pra Angra o choque é horroroso né porque é zero ondas mesmo mas é um bom hotel né quartos grandes também porque ele foi Blue Tree muitos anos né depois que a que Vila Galemar rendou e lá tem um passeio de lancha que você loca dentro do próprio hotel que você faz uma parada no meio das ilhas pra descer e nadar com os peixinhos que vale qualquer qualquer experiência assim foi fantástico fantástico mesmo então a rede Vila Galemar eu gosto gosto demais gosto mais da Gisele né e assim eu conheço esses do Brasil a gente sabe que eles dominam Portugal né dominam a Vila da Madeira a Europa em si né mas eu ainda não tive oportunidade de me hospedar em nenhum fora do país pois é eu conheço de o Vila Galemar Touros o Marés também e o Touros eu estive lá com a Hanna e ano passado e muito legal assim o hotel novinho então a estrutura tá fantástica é muito bacana o mar assim é é bem tranquilo assim mas tem ondas sabe então não é não é nervoso igual o Vila Galemar é o mar mas é bem legal eu gostei demais assim e ele é bem no meio do nada assim sabe é uma hora e meia de Natal então é vai ser bem legal né a Hanna tá aí colocando o coraçãozinho né Carinha vai ser muito bom foi muito bom foi muito bom é nossa bacana demais você tava falando de resort que cabe né família é vamos falar do La Torre agora porque La Torre ele cabe né assim ele tem aqueles quartos maiores que tem que cabem até seis pessoas agora tem as casinhas também né as vilas enfim qual que é a sua experiência Zezé com La Torre assim o pessoal gosta demais né do La Torre o grande diferencial do La Torre né ele é a administração italiana né então assim é a melhor pizza de todos os resorts do Brasil né eu achava que era Libero Star mas já me disseram que é lá pra nós que estamos aqui eu acho que existem duas facilidades né fantásticas primeiro voo direto que a Azul nos oferece todo final de semana né gente uma hora e quarenta você tá na Bahia né e essa questão dos quartos que acomodam famílias né nós tivemos uma experiência com La Torre que a minha colaboradora estava lá quando ele fechou agora pra pandemia ela com a família dela ela falou Zezé faltaram nos carregar no colo né fizeram de tudo pra encerrar as atividades de uma forma assim muito muito de uma forma muito excelente mesmo a excelência do atendimento né ela foi literalmente nós fechamos o hotel e até o último momento eles estavam ali cuidando dela e da família né a gente vende muito vende muito pra família né a parte de entretenimento deles aquela atividade lá do circo do cineminha de noite né da da barraca na praia então tudo isso é muito joia pras pessoas que querem um voo rápido boas acomodações boa comida né e tem gente que torce o bico pra atravessar a rua mas é uma segurança um conforto fantástico porque os guardas estão ali o tempo inteiro e uma coisa que eu acho muito legal é a questão da estrutura que eles têm na praia né que às vezes alguns resorts não oferecem então você sai da piscina e vai pra praia mas você tem tudo ali na praia né a galera meio que torce o bico quando fala ah o Porto Seguro esqueça o Porto Seguro é depois de Porto Seguro né é depois é exatamente é outra experiência é outra experiência ele fica na pontinha e o mar é excelente é quentinho quentinho é muito bom muito bom eu também gosto muito do La Torre vamos falar do Ibero Star depois a gente já entra na questão de promoção que o Ibero tá com uma promoção muito boa né e a rede Ibero Star é uma rede a gente tinha falado do navio né deles e tem também os resorts né que fica na Praia do Forte que é concorrente do do Vila Galé é concorrente do Grand Palage também que é outro resort muito bom né mas a rede Ibero é bem legal também né Zezé é uma opção muito grande né ele é uma rede espanhola e muito maior do que o Vila Galé em números de hotéis né qualquer lugar do Caribe que você consulta existe Ibero Star é o primeiro destino de golfe é o destino de golfe ativo né na Bahia né então eles tem um campo de golfe lá não entendo nada de quantos buracos mas eu sei que é um negócio assim pra quem joga é um negócio muito profissional é uma estrutura fantástica e um detalhe assim que vem com essa promoção que eu até já vou adiantar um pouquinho Cíntia ele sempre foi um hotel que enche os olhos né pela manutenção pela gastronomia são quatro restaurantes temáticos em cada um dos hotéis entretenimento teatral todas as noites né a gente tem o Ibero Star Bahia e tem o Ibero Star Selection né quem está no Selection pode frequentar o Bahia o inverso não o que acontece é que lá sempre foi uma criança free e dependendo do período criança até quatro anos free a partir de quatro já pagava né e a rede Ibero Star nos presenteou com essa promoção né hospedagens a partir de 17 de julho que é o dia que ele reabre as portas né até outubro de 2021 as crianças estão free com dois adultos pagantes duas crianças free e não são crianças até 12 anos até 11 anos são crianças com 12 anos e 11 meses então quase 13 anos né então assim tem gente que fala ah mas mesmo assim acaba gente é um hotel que oferece é um hotel é um resort cinco estrelas e agora estamos presenteando com duas crianças free vou falar uma criança e mais uma adolescente porque 12 anos e 11 meses já é quase uma adolescente né inclusive inclusive períodos de natal reveillon férias carnaval todas as datas né com as crianças free o único detalhe é que essa promoção ela tem validade para compra só até o dia 30 de junho né inicialmente tinha falado de 30 de maio mas ontem eu conversei com o representante vendas até 30 de junho e ele também nos disse que as tarifas da rede Beirostar Punta Cana e Cancun estão com tarifas excelentes mas por enquanto a gente vai ter que deixar a viagem internacional meio stand-by né é verdade mas eu nunca tinha visto uma promoção dessa do Ibero eu nunca tinha visto realmente está muito boa né está muito boa bom só respondendo aqui as perguntas que tiveram na caixinha antes da gente passar para a promoção que vai ser rapidinho é resort para adultos me perguntaram assim Cintia tem resort exclusivos para adultos eu queria falar sobre um resort aqui que é o Nanai que é excelente para a lua de mel o Nanai ele aceita criança mas assim ele não criança paga mais entendeu então assim ele não é um resort que você vai ver muita criança não você vê às vezes uma ali mas eu pelo menos quando eu fui fazer a visita técnica lá não vi nenhuma criança então esse é um resort legal né para adulto não é exclusivo né para adultos mas é um resort muito bonito inclusive vai vários atores né atriz enfim eles vão para lá enfim então é bem chique né o Nanai e tem algum outro que você queira complementar também Zezé assim que é para adulto tipo lua de mel resort ótimo então aí eu acho que a gente já parte para dois muito exclusivos né para quem não quer escutar a criança pulando e chamando uma mãe né quem quer uma proposta de serviço muito diferenciado dois me encantam né um é o Quenoa né que fica ao sul de Maceió mas ele tem uma proposta muito rústica né o arquiteto dele que é o dono que é o Pedro Quenoa ele fez utilizando assim elementos da natureza mesmo então tem que ser uma pessoa que consiga tem que ser um cliente um passageiro que consiga entender né o valor que existe uma pia de pedra sabão né aquela madeira do móvel é uma madeira de lei né que hoje você já não pode nem demolir mais né ele é fantástico o serviço é diferenciado gastronomia assim de altíssimo padrão e o mar indecente de maravilhoso né então assim eu falaria do Quenoa e falaria do Ponta dos Ganchos né que é em Celso Ramos em Santa Catarina ontem eu tava dando uma olhadinha tem um dos bangalôs tem um dos quartos dele que tem 300 metros quadrados eu não consigo pensar o que são 300 metros quadrados né então assim é muito luxo é muito serviço diferenciado né você precisa os adultos que forem você precisa viver cada experiência né é o consciente que bate a sua porta pra saber o que você quer de café da manhã né que jeito que quer que prepara a sua cama né esses são muito indicados pra lua de mel né ou pra aquela viagem pra renovação de votos ou pra namorar o seu marido ou é pra estar junto mesmo né então assim são os dois que assim que eu gosto muito acho dois xodózinhos mesmo né o ponta dos ganchos inclusive ele oferece uma experiência que ele tem uma ilha particular né você pode agendar que o metro desce né com o chefe e eles cozinham ali na queda jota só pra você e o seu companheiro né então assim é uma experiência única né não bacana o ponta dos ganchos ele fica 50 quilômetros né de Florianópolis se não me engano tá pertinho ele oferece se você quiser um transfer de helicóptero né base base é outra pergunta resortes próximos que dá pra ir de carro é achei bem legal essa essa caixinha né a pergunta eu lógico né a gente não pode deixar de citar o Rio Quente Resorts né que tá aqui próximo tem também o Santa Clara né Zezé Santa Clara Eco Resorts também o pessoal aqui de Perlândia vai bastante e Olímpia né que tem o Hot Beach enfim ali eu acho que são essas opções assim né tem mais algum que você queira acrescentar aqui próximo Zezé ali no interior de São Paulo você pega você tem o Tauá né a Rede Bourbon tem o Clube Médio de Parada você tem o Fasano né isso tudo você passou de Uberaba você tá numa pista dupla né então rapidinho você tá nesses destinos a única coisa que nos desconforta nos desconforta nesse momento é porque ainda estão todos fechados né sim em questão de abertura né mas sim São Paulo o interior de São Paulo oferece muita coisa bacana pra gente né mas eu já tava vendo que São Paulo já tava pensando em reabrir os shoppings eles falam uma retomada consciente ou seja eu acho que daqui a pouquinho já vai ter notícia boa aí né vamos passar agora Zezé pras promoções a gente falou da promoção do Íbero né que é muito bacana gente sério quem vale muito a pena né até porque assim tá com uma política de flexibilização também bem grande eu tava vendo assim dá pra enfim remarcar né por exemplo eu tava vendo pra janeiro tava a política de cancelamento dando 10 dias antes ou seja tá bem tranquilo né Zezé assim pra fazer é eu acho que assim a gente tem tido algumas procuras das pessoas querendo se orientar pra quando pode comprar o que que tem de bom né gente o desejo de viajar ele não vai morrer isso eu tenho certeza absoluta né nós queremos voltar a nossa vida de viajantes né de voltar a conhecer lugares novos agora é a hora da gente já começar a olhar esses destinos definir uma data mais pra frente né e principalmente aproveitar as promoções né porque a gente tem tido preços muito bons mesmo isso a gente tem um grau de comparação de 13 anos de trabalho né só falando aí o desejo de todo mundo descer pra gramado pra participar do Natal Luz que começa em outubro e termina janeiro sempre foi um período que a hotelaria subia até 60% os preços de Natal Luz esse ano estão incríveis incríveis né eu levei um grupinho ano passado então eu tenho um comparativo muito próximo do que que eles pagaram e do que que a gente tá oferecendo hoje né o período da Páscoa lá também gramado né que a cidade fica maravilhosa toda preparada é a terra do chocolate né a gente consegue comprar pacotes com essa antecedência com preço fantástico né eu acho que você separou alguma coisa pra falar de valores sim realmente gramado pessoal Natal Luz assim é belíssimo quer dizer gramado dá pra ir todas as épocas né cada época tem um encanto diferente é assim parece que é uma cidade diferente né na verdade mas assim gramado Natal Luz é encantador assim tem esse vai ser o terceiro ano que eu vou assim consecutivo porque a energia do Natal é algo lindo a forma lúdica que eles trabalham lá assim a minha vontade era de deixar minha cartinha pro Papai Noel né eu e a Rana sempre né e muito muito bacana e tá com preço excelente tanto a passageira pra Porto Alegre e também os hotéis a Rede Lagueto tá em promoção Zezé tá com preços bons pra caramba a gente tava vendo aqui tipo quatro noites quatro noites tá dando cerca de mil e trinta e cinco por pessoa aéreo mais hotel é muito barato gente isso não é preço de Natal Luz assim de jeito nenhum de jeito nenhum né é lá tem uma pousadinha que eu gosto muito de vender que a chama Lalavante ela é uma pousada pequena familiar né mas fica no bairro Planalto que é lindo lindo maravilhoso e ela tem apresentado preços muito bons eu montei pra uma família casal com duas crianças já no início do Natal Luz cinco noites né coloquei traslado o ticket do bus tour tudo ficou três mil e quatrocentos reais né pois é é com traslado com ticket do ônibus pra você fazer o passeio ficou muito bom então agora é a hora de a gente começar a cavar essas possibilidades né exatamente eu tava vendo aqui a Maraísa ela colocou aqui né e Gramado já reabriu exatamente Gramado acabou de reabrir o Rio Grande do Sul é um estado que tá tá com uma gestão bem legal com relação a essa questão do Covid né e Gramado acabou de reabrir com novas normas então assim o pessoal de Porto Alegre já tá começando a ir passar o final de semana e é um destino assim de sonho né eu falo que é o fantástico mundo de Gramado então assim a energia incrível a energia incrível de Gramado é assim é um pra mim é um case de total sucesso total né muito bom é bom então sobre as promoções é uma coisa também que eu quero deixar aqui é tá com muita promoção gente de passagem aérea então às vezes compensa por exemplo navegantes 270 reais 299 reais de trem da época ida e volta mais barato que passagem pra São Paulo né de ônibus então achei muito legal tá com muita promoção de passagem aérea é também tem vamos ali no Barco Carreiro né é Beto Carreiro exatamente dá pra ir o acesso por navegantes né aí fica em Penha ou fica em pode ficar também em Balneário Camboriú né isso mesmo muito legal Zezé muito legal é Natal também gente tava com preços em 400 reais e de volta é nem preço de ônibus isso né Natal o ano passado em média era 1.300 1.400 reais a passagem de de volta né isso em baixa temporada Natal o bacana de Natal é que você tem uma assim uma gama de hotéis que você tem hotéis muito econômicos você tem bons hotéis então dá pra fazer um um programinha de Natal muito econômico né lá aquele que era o que é o Vila do Mar que é o West Weeks né o Via Costeira ele tem o regime de aula inclusiva né eu vendi pra uma cliente minha essa semana seis noites ficou quatro mil e alguma coisa com sistema All Inclusive sem traslado né ela vai voar em março do ano que vem você pensa é a primeira experiência dela em All Inclusive tá indo pra Natal pode passear nas outras praias não é um motel o West Weeks é um bom hotel né só não está ali na Praia de Ponta Negra no bochicho da noite né então assim os preços realmente estão valendo a pena o que os nossos passageiros os nossos clientes precisam entender é que a alta temporada ainda vai continuar sendo mesmo a gente sem saber se vai ter aula se não vai ter aula como é se vai ter Réveillon se vai ter Natal né que já quem diz nós vamos antecipar Natal e Réveillon é alta temporada ainda é alta temporada né então todas essas promoções se você consegue se planejar pra sair em baixa temporada depois do Carnaval que o ano que vem vai ser 17 de fevereiro né é vai pagar barato vai viajar gostoso e vai né aglomerar de uma forma muito joia pra celebrar a passagem disso tudo né é verdade e só lembrando pessoal que as companhias ae oi nosso tempo tá acabando tá acabando é daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente mas só lembrando que as companhias são muito flexíveis pra remarcar então por exemplo se você né se você marca ali e eu acredito que o pior já passou né mas se precisar remarcar a Latam por exemplo tá dando uma remarcação gratuita né então assim olha agora eu falo gente o que eu tô fazendo assim eu vi eu vi uma passagem boa pra Porto Alegre então a gente aproveitou né porque eu falei nossa tá um preço muito bom então é hora de olhar lá pra frente é uma promoção que passa o cartão né é então tem um problema é um problema né a gente brinca não dá pra ficar rico né Zezé porque como é que faz né tem que viajar pra gente conhecer lugares diferentes dá pra gente conhecer pessoas diferentes né maravilhosas é verdade é porque a gente vê tanta coisa boa que aí você fala nossa mas aí eu vou aproveitar né é muito bom bom o nosso tempo tá acabando então nossa Zezé brigadão fiquei muito feliz foi muito bom assim aprendi demais te admiro demais é assim né você é uma querida que ensina muito pra gente e vamos todo mundo junto né a gente se uniu muito pessoal nesse período né Zezé da pandemia então a gente troca muita ideia troca informação conversa o dia assim todos os dias né Zezé no WhatsApp e tô muito feliz viu de estar aqui com você tô lisonjeada mesmo obrigada imagina é quero agradecer você né agradecer os nossos parceiros que estão aqui conosco na live né os nossos companheiros de de agências de viagem né nós sabemos o tanto que nós estamos nos reinventando nesse momento quero agradecer meus clientes quero agradecer os meus colaboradores quero agradecer a minha família né que tá todo mundo né aí na live vendo a primeira experiência da mamãe e eu quero aproveitar e convidar que amanhã nós vamos fazer uma live né eu vou fazer junto com a Idarlene que é a cerimonialista daqui de patrocínio e nós vamos falar sobre lua de mel né a viagem como extensão do casamento destination wedding e as viagens de renovação de votos e comemorações de bodas né que eu acho que é um assunto muito gostoso da gente falar e também vai ser uma live solidária a cada cinco participantes a gente eu vou doar uma cesta básica pra o pessoal que trabalha no staff dos eventos é o montador de cadeira é o florista né é o cara da recepção é o pessoal que não tem carteira assinada e como zerou eventos zerou também salário deles então é uma forma da gente ajudar essas pessoas que né fazem eventos maravilhosos celebrações maravilhosas casamentos maravilhosos né festas maravilhosas e que nesse momento infelizmente não são lembrados então fica o meu convite vai ser às 18h15 vai ser às 20h né mas quem puder nos prestigiar também vai ser um prazer Vicente então com certeza eu vou super assistir vem tomar café aqui em Patrocínio tá bom eu vou eu vou com certeza eu vou demais e Zezé eu vou assistir com certeza e eu tô vendo um monte de pessoal aí do turismo né e gente vamos assistir porque sério é uma aula que a Zezé dá pra gente né é uma aula e Destination Wedding né Lua de Mel vai ser fantástico com certeza Zezé você arrasa brigadão é isso aí pessoal obrigada até a próxima e é isso até a próxima amanhã eu posto no nosso Instagram pra vocês verem a felicidade do pessoal que tá precisando obrigada obrigada mesmo de coração tá bom é isso aí Zezé obrigada viu um beijo beijo até mais tchau tchau gente obrigada